Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Nesse vídeo eu vou comentar com vocês a respeito do desabamento de um mezanino de uma loja no shopping que aconteceu em São Paulo. Loja desaba em shopping de São Paulo e deixa feridos. Existem também pelo menos duas pessoas desaparecidas. O desabamento aconteceu no shopping Mackenzie Mall, em Alphaville, logo após a abertura da loja do Chapéu Casa e Presentes. Ao menos seis pessoas ficaram feridas neste sábado, dia 17 de julho de 2021, após um desabamento no mezanino de uma loja de decoração, no shopping em Alphaville, no município de Barueri, em São Paulo. Até a última atualização, duas vítimas ainda não haviam sido encontradas. De acordo com uma funcionária, entre os feridos não há nenhum funcionário. O que aconteceu ocorreu logo após a abertura desta loja, por volta das 11h30 da manhã de hoje. O corpo de bombeiros encaminhou 11 viaturas e 45 profissionais para o resgate das vítimas. A polícia militar também foi acionada para a ocorrência. Essas são as últimas informações em relação a esse acidente que aconteceu no interior deste shopping em Alphaville. Pelo menos oito pessoas, no total, feridas, e duas ainda estariam desaparecidas. O corpo de bombeiros busca por essas pessoas. Se elas não forem encontradas em meio aos escombros, é porque talvez saíram da loja e ninguém viu. Não está 100% confirmado que essas pessoas estão realmente lá. Existe a suspeita de que essas pessoas tenham conseguido sair. Porque uma câmera de segurança, segundo alguns boatos que correm nas redes sociais, conseguiu capturar o momento em que essas duas pessoas saem desse local pouco antes do desabamento. Mas isso ainda está sendo averiguado, como eu disse. Esse foi mais um vídeo aqui para o canal Thriller TV. Não esqueçam de avaliar o vídeo, compartilhem se puderem. Se tiverem alguma informação adicional que eu não trouxe aqui, porque isso acabou de acontecer, comentem aqui abaixo e se inscrevam no canal. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.